Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar pra vocês Esse lindo imóvel Pessoal, dá uma olhada aqui bacana Sobrado top pessoal Bacana Bem espaçoso Bem iluminado Aqui temos a vaga de garagem Bom pessoal, logo entrando na casa Temos a sala Sala bacana pessoal Casa precisa de algumas reformas Mas o espaço aqui é bacana Acompanha comigo pessoal Aqui ao lado temos a cozinha Pessoal, a localização aqui é ótima Fica localizada aqui no quilômetro 18 Bem próximo a mercados, padarias Ponto de ônibus Estações de metrô A localização aqui é top pessoal Aqui é uma grande oportunidade Aqui fora temos a área de serviço pessoal A área de serviços O corredor Sai lá fora Aqui ao lado temos o banheiro pessoal Top Bom pessoal, aqui no segundo lugar da casa Temos os quartos e o banheiro Aqui à direita pessoal Temos o primeiro quarto Quarto bacana Bem amplo Bem iluminado Aqui temos o guarda-roupa embutido já Bem legal Ao lado pessoal Temos o segundo quarto Bacana Por último pessoal Temos o banheiro Banheiro bacana pessoal Bem amplo Top hein E é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais